Peso médio, sete, dois e meio. Quem são os caras hoje mais populares no peso médio internacional? Ah, não tem muito cara popular, não. É só um tal de canelo aí. Puta! Caralho, irmão. Canelo, GGG. GGG. Qual desses dois é o melhor, bichão? Ah, eu... É porque também há uma diferença grande de idade, né? E o GG não tá mais no seu auge. Mas eu vou no canelo ainda. Canelo. Os dois no ápice, você fica com ele? Eu fico com o canelo. Qual o segredo do boxe dele, bichão, na sua opinião? Cara, o canelo é muito forte. Forte, forte. Ele é o mexicano. Ele é o mexicano que é forte. Tem as características mexicanas de um cara raçudo, de um cara que vai pra cima. Mas ele tem defesa. Que é um defeito que os mexicanos não têm. Mexicano toma 10 pra dar 1. Ah, entendi. Toma 10 pra dar 1 e nocautear. O do canelo, não. O canelo é aquele cara que se ele der 1, ele nocauteia e ele não toma 10. Ele esquiva pra caramba. Corta ângulo. E isso na curta, né, bicho? É mais sinistro. Na curta distância, tem uma defesa muito boa. E é um cara que é forte. Se ele se deixar pegar o golpe, meu irmão, já era. Coloca bem o golpe embaixo, na cabeça. Finta um golpe embaixo e joga. Joga na cabeça. Finta na cabeça, joga embaixo. É um cara muito versátil. Você é mais alto que ele, não é? Eu sou mais alto. Sou mais alto. Ele é um cara baixo, mas é um cara... É... Grosso, digamos assim. Grosso. Largo, né? Bras forte. É largo, exatamente. Perfeito. E acho que a vantagem é do cara que sabe manter a distância com o alcance como o seu. É, ele sempre teve... O canelo sempre teve dificuldade quando lutou contra atletas que se moviam, né? Que jogavam na longa distância. Não é à toa que ele não tocou no Floyd, quando lutou com o Floyd. Perdeu agora pro Bivol, que é um russo, que era categoria até acima. Muito mais pesado que ele, né? Mas ele aceitou lutar, é problema dele. O cara boxeou ele, ganhou ele na distância. Mas o canelo é um cara diferenciado, né, cara? Sim. E é inteligente. Muito inteligente. Ele falou que não quer revanche. É. Não é bom pra ele. É, não é. Não é. Ele viu que não é bom. O cara é categoria de cima, ele se expôs, já perdeu uma vez. A probabilidade de perder de novo é grande. É? Entendi. Então, não vale. Não vai somar na carreira dele. Não vai somar mais na carreira dele. Floyd Mayweather é o que todos falam de fato? Ou é um cara que soube fazer a carreira com inteligência mais do que efetividade no boxe? É o exemplo do Anderson Silva também. É um cara que é tão bom o quanto ele vende. Entendi. Ele não só vende igual o Conor. Sabe? Ele não é só midiático igual o Conor. Ele é bom o tanto quanto ele é famoso, o tanto quanto ele vende. Entendi. O Floyd é foda. É foda. O Floyd é foda. É foda. O cara tem 47 anos. Se eu não me engano, 48. O cara treina todos os dias até hoje. A barriga do cara praticamente não cresceu nada. Entendeu? O cara é atleta. O único problema dele, acho que é mulher. Acho que é o único problema dele. Mas o cara não bebe. É. Que eu fiquei sabendo, né? Não conheço pessoalmente, não estou ali na rotina. Mas de todas as pessoas que eu já conheci, algumas próximas a ele, me falam isso. O diferencial que o Floyd é atleta de verdade. Entendeu? O cara não bebe. O cara treina todos os dias. Faça chuva, faça sol. O cara vive para treinar. O que ele faz? É a vida dele. Assustador, meu irmão. É. Como é que você chega a 50 a 0? 50 a 0. Falando de profissionais. Não é, irmão. Porra, que é isso? Não é para quase ninguém. O boxe profissional tem a carreira guiada no início. Mas o Floyd já lutou com os melhores, pô. Rodou tudo, né? Rodou tudo. O cara ganhou a carreira guiada no início. Ganhou para os caras que não eram, teoricamente, ninguém. Mas também os caras, ele lutou com os picas da categoria. E ganhou todos. Então... Você já tem luta agendada? Não tenho o que falar. Já tenho luta agendada. 6 de agosto. Agora? Agora, já. Porque minha luta ia ser em Dubai no mês passado. Sim. Cancelou. Eu já estava no ritmo ali. Pô, tinha que... Achei a brecha para fazer o evento. Então, dia 6 de agosto, já estou com a luta marcada para estrear. E vai ser em Salvador. Só que só vou anunciar quando eu voltar para Salvador. Provavelmente, quando for ao ar, já vou ter anunciado. Então, já não vai ter mais problema de soltar. Você volta para lá segunda e já anuncia lá. É. Isso aí. Até quarta-feira eu vou estar anunciando. Legal. Legal pra caramba. Como é que foi passar um tempo lá com o Anderson? Chegaram a treinar? Ah, treinamos, treinamos. Eu fui justamente para isso, né? Você foi lá para treinar ele no Max? Eu fui para treinar com o Anderson. E, paralelamente, me preparar que eu sairia de lá e o Anderson lutaria no dia 12 e eu lutaria no dia 20. Só que o evento foi cancelado no dia 20. Então, foi meio ali o útil ao agradável. Entendeu? A gente tem o mesmo treinador, que é o Dória, o Anderson e a preparação. E a gente já estava marcando para treinar junto, para que eu ajudasse o Anderson na preparação. Já fazia um tempo, mas a minha agenda não batia. Então, foi uma oportunidade que, pô, não tem um momento melhor para que vocês treinem juntos, sabe? Um vai ser bom para mim, principalmente para mim, mas para a imagem do Anderson não, porque o Anderson já tem a carreira dele consolidada, a imagem dele feita. Mas, principalmente para mim, né? Ter a oportunidade de conhecer o Anderson, de pegar a experiência do Anderson. Mesmo ele sendo um atleta de MMA, mas um atleta de luta, já passou por vários perrengues, várias coisas boas, coisas ruins. Então, foi fundamental para mim passar um mês ali treinando com ele todos os dias. A gente está no mesmo hotel, tomar café junto, almoçar junto, jantar junto. Então, pô, foi sensacional. Aprendi pra caramba.